Não, mas ele já craftou os três. Ele craftou só a bota, né? Ele vai craftar amanhã, cara. Nossa. Não. Um. Um. Um, ele pegou um lendário, ele pegou um couro. Pô, fiquei feliz pra caramba, velho. Aí ele foi e colocou um item mais oito. Eu falei, pô, tá a hora, velho. Show, né? Aí ele foi e colocou um outro item mais oito. Aí eu falei, ah, velho, tá de sacanagem. Aí eu já me preocupei, galera. Aí fudeu. Falei, o muro caiu, já... Despegou tudo, tá aí? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br E aí E aí